O primeiro nós era lixeiro, agora não. Agora passou a ser catador, ser reciclado, ser mais não sei o que, mas de primeiro, nós era tratado que era igual um cachorro. Era igual um cachorro, eles vinha e jogava um boletim para o cabalinho de nós. Tem duas crianças que a mãe abandonou. Eu ganhei, eu peguei as crianças para mim. Eu vou para onde, senhor? Vou vender maconha? Vou vender droga? Vou fazer o quê? Assim como o agricultor Geraldo e a catadora Wanda, mais de 16 milhões de pessoas vivem em situação de pobreza extrema em todo o Brasil. Esse número representa 8,5% da população brasileira. Desse total, metade são mulheres e mais de 70% tegros ou pardos. Mais da metade dos que vivem na miséria tem até 19 anos e o Nordeste é a região mais pobre do país. Lá vivem mais de 9 milhões de pessoas em situação de pobreza extrema, quase 59% do total. O Nordeste tem também o menor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, de todas as regiões brasileiras. Os nove estados da região ocupam os últimos lugares na lista nacional. O IDH é o Índice da ONU, Organização das Nações Unidas, que mede os avanços de desenvolvimento em três áreas. Vida longa e saudável, acesso ao conhecimento e nível de vida digno. Apesar de a miséria estar concentrada no Nordeste, o Geraldo e a Wanda vivem em situação de pobreza extrema no Centro-Oeste, região onde se encontra o menor número de miseráveis, pouco mais de 550 mil pessoas. Eles são moradores da Vila Estrutural em Brasília, distante apenas 15 quilômetros da Praça dos Três Poderes, e é do lixo que eles tiram o sustento da família. A riqueza ostensiva de Brasília contrasta com a miséria de barracos sem piso, sem água e sem luz, onde vivem milhares de pessoas, de forma bastante precária. O abismo social que separa ricos e pobres em Brasília é maior do que no resto do Brasil. A renda média ultrapassa os R$ 4.500, valor duas vezes maior do que a média nacional. Mas para um terço das famílias em situação de pobreza extrema, o Bolsa Família é a única fonte de renda. Regiões de Brasília, como o Lago Sul, têm desenvolvimento maior do que alguns países europeus. Ao mesmo tempo, em lugares como a Estrutural e o Varjão, o IDH equivale aos dos países da África. Nesses locais, falta de tudo. As pessoas de lá não têm seus direitos básicos garantidos. Direitos humanos é a moradia digna, é a alimentação, o direito à educação, à saúde, os direitos sociais de um modo geral, o direito à liberdade de expressão, de organização, liberdade religiosa, de não ser discriminado, de não estar sujeito à violência. Uma situação absurda, inimaginável na capital da República, você assistir cenas como aquelas de caminhões chegarem com lixo orgânico misturado com lixo reciclável, material reciclável, jogar ali e aquela quantidade de pessoas avançarem sobre o lixo para tirar dele aquilo que eles possam depois vender. A gente sabe da urgência da comunidade lá da Estrutural, da cidade Estrutural, porque todo o histórico da Vila Estrutural é um histórico de luta das pessoas pela sobrevivência. A ocupação da Estrutural começou ainda nos anos 1960, quando o lixão foi instalado na região. Eu vim para o Estrutural foi em 1960 e 1963. Naquele tempo mesmo que eu comecei a ter família, era muito difícil a vida aqui, porque eu tinha que estar trabalhando lá e no mesmo momento eu tinha que estar aqui para poder olhar os filhos. Hoje, a Estrutural é considerada pelo governo local a ocupação mais crítica do Distrito Federal. Vivem lá cerca de 40 mil pessoas e mais de 1.800 moradores são catadores registrados para trabalhar no lixão. Pensando em conquistar uma condição de vida melhor, alguns moradores buscam alternativas de trabalho fora do lixão. O agricultor Geraldo produz verduras e legumes no terreno atrás do barraco onde ele mora com os filhos. Eu acredito, sabe o que? Eu acredito. Tá chato que tem aqui. Geraldo me dá 10 pés de alface. Meu copinho ali é só pôr de alface. Aí lá eu sei se eu compro um arroz, um feijão, um sal, um açúcar, um café. Compro uma chinela, que é 7, 8, 9 reais. Compro um creme para escovar a boca. Então, eu estou feliz desse jeito. Meu apoio aqui eu te conto. Pela sociedade é 100, pelas entidades, pelo governo, é zero. O que eu preciso aqui, senhor, eu conto a verdade. É que deixe eu trabalhar. Não estou pedindo mais nada. A comerciante Denise não pode trabalhar fora, porque tem um filho com necessidades especiais. Ela vende alimentos em uma mercearia improvisada, no barraco em que vive com a família. Eu espero que, com fé em Deus, eu não pare nisso aqui não. Eu quero ir para frente. Eu quero com fé em Deus abrir uma mercearia maior, no lugar onde eu for ganhar. Com fé em Deus que eu ainda peço muito dia a Deus que eu ganhe uma casa que deu espaço para me abrir. Márcia faz roupas na oficina de costura que montou em seu pequeno barraco. Enquanto enfrenta as dificuldades causadas pela falta de estrutura, sonha com a ajuda do governo para crescer. Eu faço uniformes, eu faço costura, também costura fina. De tudo eu faço um pouco. Eu tenho perdido muito, principalmente financeiro, por conta da minha moradia onde eu estou morando. É complicado meus clientes chegarem aqui. Eu tenho possibilidade de toda a minha clientela voltar novamente, desde que eu esteja em um endereço fixo, um endereço onde eles possam me encontrar melhor. O governo local identificou 33 regiões classificadas como territórios de vulnerabilidade social. Nesses locais, verdadeiras ilhas de exclusão, os direitos humanos básicos não existem. A maioria dos chefes de família não tem emprego fixo. O acesso aos serviços de saúde é limitado e a alimentação precária. Basta dar uma pequena volta aqui pela cidade estrutural e quem convive, principalmente, percebe que a gente é desprovido de direitos. A gente só tem uma creche, uma creche comunitária. A gente tem três escolas classes, uma escola fundamental e nenhuma de ensino médio. Ainda há regiões em Brasília que não têm oferta de serviços públicos, de saúde, educação. Ainda há crianças fora da escola e isso é inadmissível. Sobretudo, a educação infantil ainda é muito precária aqui no Distrito Federal. E da mesma forma como a saúde não chegou em todos os cantos ainda. A partir do momento que é ser humano e que está lá, ele tem direito de ser atendido. Ele tem direito de ser ouvido, ele tem direito de ser visto, ele tem direito de ser reconhecido, porque ele é um cidadão. Nos territórios de vulnerabilidade social, vivem 93 mil famílias com renda per capita de até R$ 70,00 por mês. Crianças e adolescentes são quase metade do total de moradores desses territórios. Na estrutural, todas as moradias são consideradas precárias, ou seja, não tem estrutura adequada para as pessoas morarem. Aqui tem dia que tem água, tem dia que não tem. Tem dia que tem luz, tem dia que não tem. Eu queria que eles olhassem para a gente assim, não como aquelas pessoas ilegais que estão morando lá, aquilo lá é um invasor, não. Eu quero que eles olhem para a gente como um ser humano, como um ser humano, como eles. A gente não pode sequer nem dormir direito, porque o teto não presta, a segurança, como o barraco, vocês estão vendo aqui, é de madeira, não tem como construir. Quando estamos olhando, chovendo, é muita lama aqui. E moia tudo dentro de casa, e as teias tudo furadas. Moia dentro da minha casa, moia dentro da minha cama. E é aquela bagunça, então, e que eu gostaria de ter uma vida mais melhor, é eu estar dentro de uma casinha mais arrumadinha. Nós não podíamos imaginar a gravidade dos problemas que a gente ia encontrar no governo do Distrito Federal. Por mais que tivéssemos feito um processo de transição, encontramos uma realidade muito mais grave do que podíamos sonhar. Os territórios vulneráveis se multiplicaram nos mais de 50 anos do Distrito Federal. Desde a fundação, em 1960, a capital do país teve nove prefeitos e 16 governadores. Hoje, Brasília convive com os problemas sociais causados pelas ocupações ilegais de terras públicas e o inchaço populacional. O Brasília é uma cidade muito segmentada. Isso é ótimo para aqueles que estão no poder e a elite da cidade de Brasília, não vê a pobreza. É muito cômodo você ter a cidade satélite, um plano piloto sem pobreza, com uma classe média alta, pessoas ricas. E você tem a pobreza afastada. Eu vejo Brasília, que surgiu de um potencial democrático, uma nova cidade, acabou se transformando nos principais exemplos de exclusão territorial e de uma sociedade segmentada. É um fenômeno casual. Isso é algo que tem um ideário por trás e que o Brasil é internacionalmente conhecido como o país das grandes desigualdades. Então, em Brasília, isso acontece de uma maneira estereotipada, porque aqui nós temos a cidade da riqueza concentrada nessa parte do plano piloto, no Lago Sul, mas em toda a região, todo o plano piloto tem bastante concentração de riqueza. E como aqui foi feito, como é uma cidade feita, a estratégia de apartar aos pobres ou aqueles que sofrem com a desigualdade social deu mais certo. A estrutural, ela foi construída absolutamente sem planejamento algum. Então, você pode observar que é uma região que não tem para onde crescer, inclusive. Então, a possibilidade de nós construirmos novas habitações, ela é limitada por essa condição da oferta de espaço dentro da cidade. Até mesmo para construir os equipamentos públicos tem sido uma dificuldade. Nesses lugares, além de ser um território onde você tem mais índice de violência, onde o poder público não está presente e não tem serviço de saúde, você não tem uma escola, você não tem espaços de lazer, espaços públicos onde as pessoas, os jovens, podem se encontrar, podem praticar um esporte ou simplesmente conversar livremente num final de semana. Então, isso é deliberado e faz com que a pobreza e a desigualdade se perpetuem ao longo do tempo. Após anos de espera, alguns moradores da estrutural já não contam com a presença do governo. Ele não tem nada a oferecer para nós, não. Ele já tinha oferecido há quantos anos. Nunca tivemos nada de benefício da parte dele. Aqui, só de Deus. Não vieram, não fizeram nada para nós aqui, o governo. Não fez nada para nós aqui. Estamos na lama. Fazer com que os direitos humanos sejam assegurados a todas as pessoas, fazer com que a cidade seja mais justa e mais igualitária é um desafio extraordinário. Cabe ao Estado compreender que, sim, nós precisamos tratar desigualmente aqueles que são desiguais. Portanto, nós precisamos investir os nossos recursos em políticas que garantam dignidade para esses brasileiros que vivem nesses espaços que são o próprio espaço. É o espaço da violação dos direitos humanos. Como o poder público e a sociedade estão enfrentando a pobreza extrema? Até onde vai a capacidade de ação nas diferentes esferas de governo? E qual é o papel da sociedade de cada um de nós? Não é a intenção do governo, e o Estado precisa enfrentar isso também, trazer as entidades para dizerem o que o governo quer. É importante um processo de parceria mesmo, de trabalho conjunto. A estrutural e todas as demais comunidades do Brasil que ainda estão na expectativa de direitos, precisamos sair deste patamar das expectativas para conseguir estabelecer uma vivência de direitos, onde o Estado faça o seu papel, mas a comunidade diga, é um direito meu. Em todo o Brasil, o número de pessoas em pobreza extrema está diminuindo com o Bolsa Família, um dos maiores programas de transferência de renda do mundo, que beneficia mais de 11 milhões de famílias. E também com a integração de políticas públicas, como está fazendo o Brasil Sem Miséria, lançado este ano pela presidenta Dilma Rousseff. O Brasil provou ao mundo que a melhor política de desenvolvimento era o combate à pobreza. O Brasil Sem Miséria é, pois, o Estado brasileiro chegando, o Estado brasileiro dizendo que está pronto para combater a pobreza. No estado de Pernambuco, ainda há mais de 1 milhão e 300 mil pessoas em situação de miséria. 74% dessas famílias recebem o Bolsa Família. O problema a ser superado no Estado é grande, já que o percentual de miseráveis é maior que a média do Nordeste e é mais do que o dobro da média nacional. Recife tem mais de 1 milhão e meio de habitantes e tem renda média de pouco mais de R$ 1.900, menos da metade do rendimento de Brasília e 11% abaixo da média nacional. Recife é a terceira cidade mais populosa do Nordeste, atrás de Salvador e Fortaleza, mas é a segunda capital brasileira com maior percentual de miseráveis e registra também o segundo maior índice de homicídios do país, ficando atrás apenas de Maceió, em Alagoas. Esses indicadores negativos não impediram que Recife encontrasse caminhos para promover a inclusão social e começasse a transformar o território de exclusão em um bairro normal. Até o início dos anos 2000, Santo Amaro, na região central do Recife, era o bairro mais violento da capital, dominado pelo tráfico e sem a presença do Estado. A população sofria com a falta de infraestrutura. Muita lama, muito rato, muito esgoto. A vida aqui era muito difícil. Essa rua aqui não tinha asfalto. Essa rua aqui era só buraco e barro, poeira dentro das casas. Ao mesmo tempo em que melhorava a infraestrutura do bairro com asfalto, saneamento e habitação, a presença do Estado em Santo Amaro foi marcada também pelo enfrentamento a um dos maiores problemas da região, a violência. As diversas ações realizadas pelo governo local e pelo governo federal reduziram o número de homicídios em 80%. É a primeira vez que nós estamos entrando nos bairros de maior perigo na periferia do país e nós estamos aqui em Santo Amaro nessa experiência extraordinária e estamos convictos de que a melhor forma de combater a violência é o Estado, o governo federal, o governo estadual e a prefeitura estarem presentes nos bairros mais pobres com ações efetivas. O que é fundamental é ouvir a comunidade. Aí chegam por aí depois, ouve os técnicos ouvem a comunidade, depois os técnicos discutem as tecnologias e as formas com a comunidade, aí depois executam a obra estando todos de acordo. O governo presente entrou aqui no bairro junto com prefeitura, governo federal, sociedade civil, porque se entendeu que para resgatar não só vidas, mas projetos de vidas, é preciso a gente dar as mãos. O importantíssimo que eu acho é a organização da sociedade para poder fiscalizar o poder público. Tem que fazer pressão, entendeu? Tem que se organizar para pressionar e para fiscalizar, porque é necessário o controle social do poder público. O que o Estado foi feito, foi pensado para resolver os problemas da sociedade. O combate à violência e a instalação de equipamentos públicos no bairro, como creches e postos de saúde, foram decisivos para garantir aos moradores melhores condições de vida. Para manter os jovens fora da criminalidade e ampliar oportunidades para eles, o governo do Estado criou o Centro da Juventude de Santo Amaro. Localizado em um ponto estratégico, bem no meio do bairro, o espaço atende cerca de 500 jovens, de 16 a 29 anos, em situação de vulnerabilidade social. Lá, a parceria do governo do Estado com a Prefeitura, o governo federal e a sociedade se repete com sucesso. Além de práticas esportivas e culturais, os estudantes aprendem o que é cidadania e participam de cursos de capacitação em diversas áreas, o que garante maiores chances para entrar no mercado de trabalho. Os jovens que participam desse projeto estão em treinamento para a construção civil e é uma possibilidade de inserção desses jovens no mercado de trabalho de uma forma direta e muito eficiente. Aqui o porcento da juventude para eles agora é oportunidade de mudança de vida. Aqui, assim, me abriu a mente para muitas coisas que eu queria fazer e conseguir através do curso do Centro. O Centro me ajudou e fez mudar a minha vida porque eu aprendi a ser um cidadão, a ter mais postura para falar, a ter mais caráter, a ser responsável com as coisas. Depois dos jovens, foi a vez das mães da comunidade passarem a ter oportunidades de capacitação no Centro da Juventude. Foi muito bom, assim, eu passo, a maioria do tempo eu passo aqui, a gente almoça aqui, a gente vê os filhos da gente toda hora, todo chato quando passa, a gente conversa com eles, se acontecer alguma coisa a gente está próximo, né? E as meninas, assim, que a gente mora no mesmo barro, mas a gente não se conhecia, né? As mães antigamente, a autoestima lá embaixo, não tinha o que fazer, hoje elas vêm tudo satisfeitas para o centro, para quê? Para trabalhar e vender suas peças. Quer dizer que o lixo, que era lixo, né? Resíduo doméstico, não está sendo mais lixo, está sendo peças ornamentais para as casas delas. Esse centro de juventude onde nós estamos, que fica em Santo Amaro, que é o nosso território da paz, que foi uma escolha do governo federal junto com o governo do estado e com a prefeitura, nós trabalhamos todos juntos. Ainda há muito a fazer em Santo Amaro, mas a experiência demonstra que promover os direitos humanos depende muito mais de vontade política e mobilização social do que de projetos grandes e caros. Toda conquista de direitos no Brasil e em todas as sociedades sempre se deram por luta, luta social, mobilização, a sociedade reivindicando e batalhando pelos seus direitos. Ninguém precisa inventar a roda, é se juntar, é saber quais são as dificuldades e querer realmente resolver o problema juntamente com todos e todas. A sociedade sempre tem um grande papel, né? Seja o papel de se organizar e lutar para mudar a realidade, seja o papel de contribuir com projetos específicos em determinadas regiões das suas cidades, seja elegendo representantes que tenham um compromisso com a garantia dos direitos humanos na sua concepção integral. Às vezes as pessoas dizem, é preciso, não se dê o peixe, vamos ensinar a pescar. Vamos, sinceramente, ensinar a pescar, dar o peixe, ajudar a cortar e garantir que as pessoas, ao final disso tudo, consigam estar a esta mesa juntos, nesse momento em que se alimentam com dignidade humana e fraternidade e humanidade entre si sem violência. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto